Vamos nós? Vamos seguir então a competência material da ajusta do trabalho? Então vamos. Compete a JT processar e julgar as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Que órgão de fiscalização é esse, professor? É o Ministério do Trabalho. Então veja, quando as multas aplicadas, por exemplo, pelos auditores fiscais do trabalho, a JT hoje tem competência, ela não tem competência, aliás, para aplicar as multas administrativas previstas em lei. Não tem. Mas essas divergências que envolvam essas multas, a competência é nossa. A competência já foi para a Justiça Federal, agora a competência é da Justiça do Trabalho. Não esqueçam isso. Agora, cuidado. Quando eu falo nessa multa, eu posso ter um recurso de forma administrativa. Sim, falei em multa, eu posso tranquilamente pensar em um recurso administrativo. Agora, questionamento é, se houver um recurso administrativo, vai existir o depósito prévio da multa antes de eu reclamar? Aí se indaga muito. E aí o artigo 636 da CLT, que diz assim, ó, os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias. Esses recursos aqui são os recursos administrativos, contados do recebimento da notificação perante autoridade que houver imposto à multa, a qual depois de os informar encaminhalosar a autoridade de instância superior. Ok. O recurso só terá seguimento se o interessado instruir com a prova do depósito da multa. Atente-se bem a isso. A CLT exige o depósito prévio. Exige, isso tá aí. Só que isso é verdade, pessoal, isso não é verdade. Nós sabemos que existe uma súmula vinculante, que é o número 21. Nós sabemos que existe um entendimento do próprio TST que derruba isso. Então, toma cuidado com esse detalhe. Se, preste atenção, vamos organizar a casa, as penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, competência é nossa, JT. Só quando eu tenho a multa aplicada, por exemplo, para um auditor fiscal do trabalho, eu posso recorrer de forma administrativa. Pelo artigo 636, parágrafo 1º da CLT, esse recurso administrativo no prazo de 10 dias, ele exige o depósito prévio da multa. Só que isso não cabe. Para recursos administrativos, eu não tenho que depositar primeiro a multa depois de reclamar. Isso não. Fica de olho aí, joga por gentileza. A súmula vinculante 21 é inconstitucional. Aí está. A exigência de depósito ou rolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Aí está. Inconstitucional. E a súmula 424 do TST fala que o parágrafo 1º do artigo 636 da CLT, que estabelece a exigência de prova do depósito prévio do valor da multa combinada em razão de atuação administrativa com o pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição Federal ante sua incompatibilidade com o exercício 55 do artigo 5º. Aí está. Então não há que se falar em depósito prévio. Eu chamo a atenção para você, para você que gosta de ficar lendo da CLT, igual revista caras. CLT não é revista caras. Você tem que ler através dos institutos. Hoje vou estudar o quê? Aviso prévio. Então peguem os dispositivos da CLT sobre o aviso prévio, peguem as súmulas e o OJTS sobre o aviso prévio, peguem as questões sobre o aviso prévio e é assim que se estuda. Pega o livro do Renzete, que tem a parte de aviso prévio, pega os meus vídeos sobre o aviso prévio, é assim que você estuda. Você não pode fazer igual revista caras, abrir a CLT do artigo 1º até o artigo 1º. Até porque eu aposto com você que você não conclui, que vai ser um tédio, vai ser tão complicado, você vai achar isso a coisa mais difícil da face da terra, que você vai viajar. E no artigo 15 já está assim, o cambaleando de sono. Então não façam isso. Vai estudar por institutos. Ok? Compete a justiça do trabalho também. A execução de ofício das contribuições previdenciárias. Contribuições sociais, contribuições previdenciárias, está assim na Constituição Federal. Essa competência é nossa, mas atenção, competência limitada à execução. A justiça do trabalho vai executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrente das suas decisões. A competência se restringe, olha aqui, a fase da execução. Não tem, AJT, competência para processar e julgar, processar e julgar a ação de cobrança que envolva as contribuições previdenciárias. Não, essa competência, ela não é nossa. A nossa competência, ela é meramente acessória. A nossa competência é só para executar de ofício, executar, fase da execução, execução de ofício, as contribuições previdenciárias. Atentem-se bem a isso, ok? Muito bem. Então preste atenção. Quando a gente tem uma sentença, fiz um quadrinho aqui, nós temos verbas indenizatórias e temos verbas salariais. Em relação às verbas salariais, vai existir a incidência da contribuição previdenciária. É nesse momento que a União abre o olhão e fala, cadê o meu? Só que, o que a gente vai discutir? E se eu tiver uma reclamação trabalhista meramente declaratória? Por exemplo, o meu pedido é de reconhecimento do vírgula de emprego. Eu vou provar que eu fui ao shopping, que eu trabalho com subordinação, com habitualidade, com onerosidade e com pessoalidade. Então, uma ação meramente declaratória, declarada em juízo, o reconhecimento do vírgula, essas contribuições previdenciárias, ó, do período anterior, também poderão ser executadas pela Justiça do Trabalho? Aí, cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Vamos primeiro lá na CLT? Vamos juntos. O artigo 876, parágrafo único da CLT, fala assim. Serão executadas ex ofício, ex ofício, as contribuições devidas em decorrência de decisão proferida pelos juízes e tribunais de trabalho, ok? Resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Então, veja, a CLT admite, sim, a execução do período contratual reconhecido em juízo, mas o TST e o STF pensam diferente. Então, cuidado em prova, olha lá, a súmula 368 do TST. Vamos direto aqui, ó, a competência, direto aqui, a competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias, opa, 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 limita-se as sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e os valores objetos de acordo, homologado, que integrem o salário de contribuição. Então, pro TST é limitada a sentença condenatória em pecúnia, limitada a sentença condenatória em pecúnia e o acordo homologado. E quando o acordo é homologado em juízo, ele tem força de sentença, ele transita em julgado no momento que o juízo homologa. Então, veja, as sentenças condenatórias em pecúnia e os acordos homologados é que cabem à execução de ofício das contribuições previdenciárias. Essa nossa assistência acessória, vamos dizer assim, porque a JT não vai processar e julgar ação de cobranças de contribuições previdenciárias. Logo, se você tem o reconhecimento de vínculo aqui na JT, uma ação meramente declaratória, esse período anterior reconhecido não vai ser executado pela JT. Apenas executo de ofício, contribuições, repito, previdenciárias das decisões, das sentenças condenatórias em pecúnia e dos acordos homologados em juízo. Atentem-se a isso. E hoje, temos ainda, coloque aí, a súmula vinculante 53, que diz que a competência da justiça do trabalho, previsto no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, muito bem, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto de condenação constante das sentenças que proferir e o acordo por ela homologados. Então, sentenças e acordos por ela homologados. Então, só condenação em pecúnia, ok? Fiquem bem atentos em relação a isso. Bom, lá no artigo 114, no inciso 9, para acabar ele, finalmente, é dito que compete a JT outras controvérsias. Quando eu tenho ideia de outras controvérsias, eu claramente vou observar que esse artigo 114 da Constituição Federal, que é importantíssimo para a minha prova, ele é meramente exemplificativo, ele não é exaustivo. Eu vou ter outras competências espalhadas para a justiça do trabalho. Vou chamar destaque nessas competências para a ação que envolve o cadastramento do PIS. Então, a ação que envolve o cadastramento do PIS é de competência da justiça do trabalho. É a súmula, olha lá, 300 do TST. Compete a JT, processar e julgar ações ajuizadas pelos empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento do programa de integração social PIS. Também precisamos lembrar que a competência para o seguro-desemprego é nossa. Se o empregador não entregou as guias do seguro-desemprego, a competência será da justiça do trabalho para converter essas guias em uma indenização substitutiva. É a súmula 389, também pode ver em prova, tem disso aí. Então, seria aí uma indenização compensatória, já que o empregador não forneceu as guias do seguro-desemprego. Fechado? Muito bem, pessoal. Nós já sabemos a competência material da justiça do trabalho. Já sabemos, como eu te perguntei no vídeo 1, que se eu colidir com um veículo automotor, eu não posso ajuizar essa ação perante a JT. Não posso. Mas eu sei que se eu sou um empregado, eu posso ajuizar uma ação contra o empregador, uma ação relativa a um direito de greve, uma ação em face do sindicato, uma penalidade administrativa contra um órgão de fiscalização das relações de trabalho, pode o empregador ajuizar a perante a JT. Enfim, você já conhece as competências todas. Agora, o que você precisa saber? O que você precisa saber é onde você vai pisar. Se eu já sei quais são as matérias que eu posso levar para tratar aqui nessa Justiça Especial ou Especializada, eu preciso saber aonde pisar para apresentar, para ajuizar a minha reclamação trabalhista. Entre em cena, então, toma nota, a competência material. Competência material ou competência em razão do lugar ou ainda competência racione-lossi, tá? É dito também assim. Bom, em relação a essa competência territorial, vamos colocar aqui, vamos à regra. A regra, quando a gente fala na competência territorial, a regra dessa competência é o local da prestação de serviço. Então, veja, a regra dessa competência é o local da prestação de serviço. Essa é a regrinha básica. Essa é a única competência relativa que nós temos no processo, tá? Então, local da prestação de serviço, prevista no artigo 651 da nossa CLT. Ok. Local da prestação de serviço, independente de onde ocorreu a contratação. Então, se eu fui admitido, por exemplo, no Rio, trabalhei... Ó, admitido no Rio... Opa! Borrachinha está aqui. O contrato de trabalho ocorre todo no Rio e a dispensa ocorreu no Rio, o término do contrato. Neste caso, vou ajudar a reclamação trabalhista onde? Em uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro. Essa é a competência. Da mesma forma, ó, contratado em São Paulo, depois foi para o Rio, depois para Minas. E em Minas foi dispensado, qual é a regra? Local da prestação de serviços. Último local. A FCC, essa banca Fundação Cuidado Comigo, Fundação Cuidado Comigo é ótima, ela gosta de fazer isso. Ela tem uma questãozinha clássica dela, que ela coloca o empregado que partiu, cortou o Brasil todo. Aí você vai vendo, 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 vendo. Quando você vê, olhando a prova, o último lugar, já marca ele, porque é o gabarito da prova. Então, a regra para a competência territorial, qual é? O local da prestação de serviços. Joia! Se existir mais de um local de prestação de serviços, veja qual foi o último. Naquele último que o empregado foi dispensado, vai ser o competente nessa competência territorial. Beleza? Vamos ao artigo 651. A leitura é muito válida do dispositivo, que diz assim. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviço ao empregador. Ainda que tenha sido contratado em outro local, no estrangeiro. Não temos mais juntos, temos vara, mas não vamos alterar nada aí no nosso material. Bom, essa regra comporta três exceções para a prova e cai em prova. Primeiro, empregado, agente ou viajante comercial. Se eu estiver adiante, artigo 65, parágrafo 1º da CLT, do empregado, agente ou viajante comercial, nós temos que, antes, observar a regra. Qual é a regra? A competência territorial será o local onde estiver a agência ou filial, onde a empresa estiver a agência ou filial, e a esta agência ou filial, o empregado esteja subordinado. Então, essa aqui é a primeira regra. Competência da vara ou trabalho, em que a empresa tem agência ou filial, e, e, esse é a soma, tá? A esta agência ou filial, o empregado esteja subordinado. Muito bem, até que tranquilo. Na falta de agência ou filial, ou tem agência ou filial, mas o empregado não é subordinado, o empregado agente ou viajante comercial, neste caso, ele poderá optar em ajuizar a ação no seu próprio domicílio ou localidade mais próxima. Ficou muito mais claro aí. Então, vamos lá. Empregado agente ou viajante comercial, qual é a regra? Vai ajuizar a reclamação trabalhista, onde a empresa tem agência ou filial, e a esta agência ou filial, esse empregado esteja subordinado. É soma, soma, dois requisitos. Maravilha. Não tem agência, não tem filial. Ou tem agência ou filial, mas o empregado não está subordinado. Neste caso, o empregado era optar entre ajuizar a reclamação trabalhista no seu domicílio ou localidade mais próxima. Aí ficou, de fato, um leque aí, né? Segunda exceção, artigo 6, com o parágrafo 2º da CLT. Empregado brasileiro contratado para trabalhar no estrangeiro. Neste caso, se eu tenho um empregado brasileiro que foi contratado para trabalhar no estrangeiro, eu posso ajuizar a reclamação trabalhista no Brasil? Posso. Posso ajuizar a ação no Brasil desde que não exista um acordo internacional em sentido contrário. Então, a competência será do Brasil desde que não exista um acordo internacional em sentido contrário. Onde no Brasil, Renzete? Aí, de fato, tem divergência, né? A regra, vamos dizer assim, que mais se observa é onde a empresa tem a sede ou filial no Brasil. Mas, repito, isso é uma grande divergência. Qual legislação que eu vou aplicar? Em relação à legislação do direito processual, não se discute. Vamos aplicar a legislação brasileira. Mas, em relação ao direito material, qual é a regra? A regra é a aplicação da legislação trabalhista do país da prestação de serviços. Essa é a regra. Mas, essa regra não afasta a legislação brasileira. Desde que ela seja mais favorável ao empregado. Nunca posso esquecer da teoria do conglobamento, que aqui pode ser até mitigado. Olha aqui, a Lei nº 7.064, de 82, diz no artigo 3º, a empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local de execução de serviços, independente, opa, fiz besteira aqui, independente da regra, que é o local da prestação de serviços, do país de prestação de serviços, a observância da legislação local da execução de serviços. 2. A aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo em que não for incompatível com o disposto nesta lei, quando mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas em relação a cada matéria. O que é isso? Qual é a regra para eu aplicar a legislação material do local, do país, da prestação de serviços? Beleza. Mas eu não afasto a legislação brasileira quando ela for mais favorável ao empregado. No todo ou em parte? Fragmentos. Vamos imaginar que o empregado fez horas extras. O adicional de horas extras dos Estados Unidos, por exemplo, é de no mínimo 70%. Aqui é de no mínimo 50%. Nesse caso, aplico o mais favorável, aplico dos Estados Unidos. O nosso adicional de trabalho noturno é de 20%, lá é 15%, por exemplo. Não sei, tá? Esse é só um exemplo. Lá é 15%. Vou aplicar qual? Do Brasil. Em relação ao 13º do salário aqui é melhor. Aplio o quê? Do Brasil. Em relação às férias, nos Estados Unidos é melhor. Aplio o quê? Estados Unidos. Então, eu posso fatiar. Por isso que eu falo que é a teoria do conglobamento mitigado. Então, eu posso tranquilamente também fatiar essa legislação do direito material. Ok? Muito bem. Terceira exceção da competência territorial. É quando o empregador promove as atividades fora do local da contratação. Então, eu fui contrato para ser o mágico do circo. Me contrataram no Rio de Janeiro. Hoje estou em Recife. Amanhã estarei em Manaus. Depois da manhã em Campo Grande. Por aí vai, 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 vai. Estou sempre rodando. Neste caso, eu posso juizar minha reclamação trabalhista onde? Ou no local da contratação. Ou em um dos locais da prestação de serviços. Então, é vida de cigano. Onde eu estiver, estou hoje em São Paulo. Me chateei com o chefe. Vou lá e a juíza a ação em São Paulo. Isso é possível. Faço o trajeto como motorista Rio-São Paulo. Contratei no Rio. Contrataram no Rio. Faço Rio-São Paulo. Posso entrar com a ação onde? Ou no Rio ou em São Paulo. Isso aí não tem nenhum problema. Porque o empregador promove a atividade fora do local do contrato. Muito bem. Se isso não for observado, vai acarretar o quê? Cuidado, pessoal. Vamos aqui, por favor, que eu vou abrir uma telinha para vocês. Isso aqui é bem importante. E a gente repassa voltando para a régua. Nós já vimos que a regra da competência territorial é o local da prestação de serviços, artigo 651 da CLT. Então, vamos imaginar que o contrato de trabalho ocorreu em São Paulo e o empregado foi dispensado em São Paulo. Ok? O caminho é reto, o caminho é direto, pessoal. Quando você ajuiza, está aqui, uma reclamação trabalhista, os autos não vão para o juiz. O primeiro contato que o juiz tem com o seu processo, assim como o reclamado, é na audiência. Então, na audiência, é que o juiz tem o primeiro contato com o processo. Então, se eu ajuizei uma reclamação trabalhista, não vai para o juiz. Ele faz aquele despacho de sítio. Se não, volte lá. Ele, ele quem? O servidor, aqui é o servidor. No prazo de 48 horas, vai enviar a segunda via, que é a notificação, para o reclamado comparecer a uma audiência. Entre a notificação e a audiência, aí que é bom você saber, deve existir notificação e audiência, o interregue no mínimo de cinco dias. É assim que acontece. Esse é o papo. Então, reclamação trabalhista, notificação, 48 horas, para o reclamado comparecer a uma audiência. Entre a notificação e a audiência, no mínimo cinco dias. Beleza. Onde eu quero chegar? Quero chegar se, quando o reclamado aparecer aqui na audiência, que vai ser esse primeiro contato dele com o juízo, ele pode apresentar a sua resposta. Então, está aqui. Reclamado chegou. Quando ele chega, ele pode apresentar a exceção de incompetência territorial. Ele pode falar assim, o juiz do... Ah, desculpa, eu pulei um pedaço aqui. A reclamação trabalhista, então, essa que eu falei aqui, foi ajuizada no Rio de Janeiro. Desculpa. Ajuizou no Rio. Está errado. Porque a regra é o local da prestação de serviços. Aqui está. A regra, você já sabe, é o local da prestação de serviços. E não foi observado, foi ajuizado em uma das áreas do trabalho do Rio de Janeiro. Então, quando esse reclamado chega na audiência, ele pode apresentar a exceção de incompetência territorial. Para falar assim, o juiz do Rio de Janeiro, você não é o territorialmente competente apreciar essa ação aí, não. Essa ação é da competência de uma das varas do trabalho de São Paulo. Porque São Paulo foi o local da prestação de serviços. E eu não tenho agência, não tenho filial, não tenho nada no Rio de Janeiro. Tudo meu ocorre em São Paulo. Então, vamos lá. Se declara incompetente. O papo é esse. Só que cuidado com o detalhe. Isso é interessante. Se for assim, beleza. O juiz vai perguntar para o exceto, o exceto, se é tudo correto, e vai mandar lá para São Paulo. Beleza. Claramente seria isso. Agora, cuidado. Você pode se perguntar, mas vem cá. Tem que o reclamado apresentar a exceção de incompetência territorial? Não poderia o próprio juiz falar, aí, eu não tenho competência para julgar essa ação, não. Essa ação é de um juiz, é uma das varas do trabalho de São Paulo. Não é aqui do Rio. O local da prestação de serviços foi São Paulo. A dispensa foi em São Paulo. Tudo em São Paulo. Não pode. O juiz não pode fazer isso, porque eu estou diante de uma nulidade relativa. Foi o que eu disse. E nulidade relativa, ela desrespeita apenas ao interesse das partes. Tanto assim é, e essa nomenclatura é importante para a sua prova, que se não for apresentada a exceção de incompetência territorial na audiência, vai acarretar a prorrogação de competência. Então, não apresentada a exceção de incompetência territorial na audiência, vai acarretar a prorrogação de competência. O que é isso, prorrogação de competência? Um juiz que inicialmente era competente para apreciar aquela ação, passará a ser competente. Então, cabe ao reclamado na audiência, diante da não observância da regra de competência territorial, apresentar a exceção de incompetência territorial. Se ele não apresentar a exceção de incompetência territorial, um juiz que inicialmente não tinha competência para apreciar aquela demanda, passará a ter a competência. Esse trâmite que vai dar muitas voltas, não termina aí não. E essa prorrogação de competência, ela é fruto, claro fruto, da preclusão temporal. A primeira vez que eu tiver de falar nos autos ou em audiência, eu sou reclamado, é nesse momento aqui. Como é que eu vou deixar passar? Ah, depois, quando chegar a sentença, eu vejo e falo? Não, aí já era. Aí prorrogou a competência, porque eu não posso ficar com um juiz incompetente, com essa faca no pescoço o tempo inteiro. Claro que não. Então, esse é um dos tipos básicos de deslocamento de competência previstos aqui na Justiça do Trabalho. Tá bom? Então, não esqueçam aí dessa regra. Bom, nesses minutos finais aqui do nosso bate-papo de competência, eu quero já começar a falar com você sobre partes e procuradores. Vou pegar aqui o nosso materialzinho. e a gente já começa a falar, então, sobre... Opa, deixa eu colocar aqui caixa alta para você. Você já anota aí na nossa revisão. O tema agora vai ser partes e procuradores. Bom, quando a gente fala em partes e procuradores, pessoal, inicialmente a gente pode dizer que partes no processo são autor e réu. Todo mundo fala que partes no processo são autor e réu. Aqui no processo de trabalho, nós temos nomenclatura própria. Não esqueçam disso. Saímos que o autor é aquele que pede uma tutela jurisdicional e o réu é aquele contra quem é pleiteada a tutela respectiva. No processo de trabalho, o autor é chamado de reclamante e o réu é chamado de reclamado. Então, o nosso autor é o reclamante e o nosso réu é o reclamado. E a nossa petição inicial aqui, ela leva o nome de reclamação trabalhista. Pois bem, quem pode estar em juízo? Todo mundo pode estar em juízo. Todo mundo. Então, não pode ser, perdão, então não pode ser parte de estar em juízo, não. Então, não pode ser parte. Então, não pode ser parte. Você não pode, uma criança de um ano de idade, entrar com uma ação em face do pai e postular alimentos? Claro que pode. O menor pode ser empregado? Já vimos que sim. Com 16, 17 anos de idade, eu posso ser empregado. Só não posso trabalhar em atividade insalubre, perigosa e nem em horário noturno. Ok. Então, se o menor estiver em juízo, o menor pode ser parte, tranquilo. Mas, para ele estar em juízo, ele terá que ser representado. Representado por quem? Aí anota. Por seus representantes legais, por seus representantes legais, essa é a regrinha básica. Pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, atenção que o artigo 793 da CLT fala em Procuradoria da Justiça do Trabalho. Então, atualizando, é o Ministério Público do Trabalho. Cai a Procuradoria, aceita, não rejeita. Sindicato, Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Então, decorem o artigo 793 da CLT. O menor estará em juízo acompanhado de quem? De quem? Dos seus representantes legais. E na falta deste? Pela Procuradoria da AJT ou Ministério Público do Trabalho. O que mais? Ministério, sindicato, não esquece o sindicato, esquecemos dele aqui na fila. Sindicato, Ministério Público Estadual e, na falta de todo mundo aí, curador nomeado em juízo. O menor estará em juízo representado por quem? Por seus representantes legais. Beleza, é a regrinha. Na falta, sindicato. Depois, Procuradoria da AJT ou Ministério Público do Trabalho, tanto faz. Ministério Público Estadual e também o curador nomeado em juízo. É o artigo 793 da CLT. É interessante, uma boa lida nele. Se cair, não vem nada diferente disso. Fechado? Muito bem. E as pessoas jurídicas? Aí se indaga muito. Em relação às pessoas jurídicas. Qual pessoa jurídica, Renzete? Pessoa jurídica e direito privado. Ah, se for direito privado, vão ser representadas por quem o seu estatuto designar. Veja o estatuto. O estatuto designou quem? Ou por seus diretores. Isso já é dito no próprio artigo 75 do novo CPC. Então, pessoa jurídica e direito privado será representada em juízo. Todo mundo pode ser parte, mas todo mundo tem capacidade para estar em juízo. Isso é interessante, né? Nós vimos, o menor pode ser parte, mas não pode estar em juízo. É diferente. Então, a pessoa jurídica e direito privado, ela será representada por quem o seu estatuto designar ou por seus diretores, artigo 75 do CPC de 2015. Ok. E se for pessoa jurídica e direito público? Aqui sim. Então, preste atenção nesse quadro aqui que vai ajudar, facilita bastante. A União será representada por quem? Pela Advocacia Geral da União ou órgão vinculado. Os estados e o Distrito Federal serão representados por seus procuradores. Os municípios, pelo prefeito ou procurador. Municípios pequenos não vão ter procurador, né? Autarquias e fundações por quem a lei do ente federado designar, por quem a lei do ente federado designar. Esse ponto de autarquias e fundações, ele é bem interessante para a gente. Bem interessante por quê? Porque ele não vai muito em acordo com o que pensa o TST. Então, presta atenção. O novo CPC fala que autarquias e fundações serão representadas por quem o ente designar. Que ente? Por quem a lei do ente federado designar. Então, vamos supor, se o Estado do Rio de Janeiro criar uma autarquia estadual, essa autarquia estadual poderá ser representada por quem? Pelo procurador do Estado ou pelo procurador autárquico. Procurador da própria autarquia e concurso público próprio para aquilo. Então, veja, o TST não concorda com isso. O TST fala que fundações e autarquias serão representadas por seus procuradores, quadro próprio de procuradores ou por advogados particulares, privados. É possível? Não podendo ser representados pelos procuradores dos entes. Então, não poderia para o TST uma autarquia municipal, estadual que for, ser representada em juízo pelo procurador do município ou pelo procurador do Estado. Não, ela tem que fazer concurso próprio, ter o seu próprio procurador nos seus quadros ou contratar um particular. Então, vai em choque total com o novo CPC. Acredito que a sua J318 seja alterada em breve, mas, por enquanto, é o que vale para a gente. E está valendo porque está no site do TST. Diz lá, os estados e os municípios não têm legitimidade para recorrer em nome de autarquias e detentoras de personalidade jurídica própria, devendo ser representadas pelos procuradores... Opa! Pelos procuradores... Cadê meu amarelinho? Está aqui. Pelos procuradores que fazem parte dos seus quadros ou por advogados constituídos. Aí, advogados constituídos, leia-se advogado privado. Tranquilo? Então, um choque aí do TST com o novo CPC. Vamos seguindo, falando ainda de mais partes, procuradores. Esgotou aqui meu tempinho. Vou ficar te esperando para o nosso próximo vídeo, nosso próximo tópico para revisão com, sem dúvida, capacidade postulatória. Te espero. Volte já! Próximo tópico para revisão com, sem dúvida, capacidade postulatória. Próximo tópico para revisão com, sem dúvida, capacidade postulatória.